Olá pessoal, nosso canal chegando com mais um vídeo sobre o Windows que está com erro. Nós vamos hoje ensinar para você como restaurar o seu PC por completo. Vamos aí tudo no passo a passo. Se você está com o vírus da sua máquina, se a sua máquina está dando tela azul de vez em quando, ela está com aquela lentidão excessiva, você fez uma restauração e não solucionou o seu problema, deu algum erro de atualização, algum erro de desinstalar ou instalar algum programa, a sua máquina está abrindo página sozinho e também é bom fazer quando você for vender o seu computador para terceiros, é muito importante também que vocês restaurem o seu PC às configurações de fábrica. Pessoal, antes de começar, peço a você que se inscreva no nosso canal, ao lado de inscrito tem um sino, ativa o sino como todas as notificações, dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário e se estiver gostando do nosso vídeo, deixe aquele joinha. Então vamos aprender a restaurar o seu PC por completo, as suas configurações de fábrica. Ao lado do menu iniciar, vamos digitar aqui, restaurar o PC. Aqui em cima vem o aplicativo, vamos dar um clique nele. Em configurações, vem a opção aqui de recuperação, restaurar o PC. Ele informa que se seu computador não estiver funcionando bem, você tem que restaurá-lo. A restauração permite que você mantém ou remove todos os seus arquivos. Então vamos clicar aqui em começar agora. Na próxima janela de restaurar o PC, escolha uma opção. Ela manda duas opções de manter meus arquivos ou remover tudo. A primeira, manter meus arquivos. Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. E a segunda, remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Essa primeira aqui, ela vai manter todos os seus arquivos, né? Ela já está dizendo aqui, muito claro. E a segunda aqui, remover tudo. Se o seu computador estiver com algum problema, é bom que você remova tudo. Porque se você manter os seus arquivos, se os seus arquivos estiverem com vírus, vai ficar ainda com algum erro o seu sistema. Então quando você chega para restaurar o seu PC, você clica em remover tudo se ele estiver com vírus. Se ele não estiver com vírus, você clica em manter meus arquivos. Aí ele vai manter seus arquivos limpos. Caso você tenha vírus, é bom você remover tudo. E se você quiser vender também o seu computador para terceiros, é bom você remover tudo. Porque vai apagar todas as suas informações. O sistema vai reinstalar um sistema novo. Vamos clicar aqui em remover tudo. Se você quiser manter os arquivos, é só clicar naquela opção. Configurações adicionais. Configurações atuais. Remover aplicativos e arquivos. Não limpar a unidade. Vamos clicar aqui em avançar. O seu sistema vai ficar zerado, como se estivesse vindo de fábrica. Você não vai ter nenhum rastro mais dentro do seu computador. Tudo vai ser limpo. Os acessos de internet, seus programas, tudo isso vai ser eliminado. O sistema está preparando tudo. Pronto para restaurar o PC. A restauração permite. Ela manda aqui quatro parágrafos. Remover todos os aplicativos pessoais e contas de usuário desse computador. O segundo. Remova todas as alterações feitas nas configurações. Remover todos os apps e programas. O quarto. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Ela manda essa informação aqui embaixo, que é uma observação. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. O tempo para você restaurar o seu PC, ele não diz. Tem computador que faz essa função em meia hora, uma hora, duas horas, quatro horas. Isso depende muito do seu processador e do seu disco rígido. Se você tiver com muita memória, você vai fazer rápido. Se você tiver um SSD que é eletrônico, ele vai fazer mais rápido do que um HD que é mecânico. Isso aqui, então, depende muito de cada computador. Ele não pode ter travamento. Se você sentir que ele está travando muito naquela porcentagem, é sinal que ele encontrou algum erro e não conseguiu fazer. Esse erro pode ser o quê? O erro de sistema que você não foi conseguido fazer a restauração, que você vai ter que, de repente, formatar a sua máquina. Ou algum erro de disco rígido. Se seu disco também estiver ruim, o HD ou o SSD, você vai ter que substituir. Que erro não vai poder ser encontrado enquanto você ficar restaurando o seu PC. Ok, pessoal? Então, vocês clicam aqui em restaurar. Pronto para restaurar. Preparando para reiniciar. Esse dispositivo será reiniciado automaticamente. Ele vai ser reiniciado. Vamos aguardar aqui o início da cópia dos arquivos. Nesse processo todo, ele não pode ter travamento. Informando aqui, redefinindo este computador. Em seguida, vai começar a porcentagem. A porcentagem que vai de 1% até 100%. Até a última fase, não pode ter travamento e nenhum erro. Se foi encontrado pelo caminho, ele não consegue restaurar o seu PC. Ele vai dar um erro ou vai reiniciar a sua máquina, dizendo que nenhuma alteração foi feita no sistema. Aí você tem que tentar uma outra função. Fazer a restauração do sistema por acaso. Ou fazer uma outra em reparo do Windows. Ao restaurar no PC, alcançamos 1%. Demora. Às vezes fica em 1%, um bom tempo, 2%, 3%. Ele vai avançando fração com fração, tá, pessoal? Vocês têm que aguardar, não pode sair clicando. Vocês podem notar que ele avançou de 1% para 10%. E agora pulou para 11%. Ele já avançou rápido. Agora ele não pode travar naquela porcentagem muito tempo. Você deixou na porcentagem, tipo aqui, estão em 11%. Ela vai ficar uma hora nessa porcentagem. Não tem como. Então o sistema encontrou algum erro. Mesmo que ele esteja carregando. Fica aqui o circulozinho, ó. Tá carregando, entendeu? Às vezes ele traga e não sai. Alcançamos 13%. Ela vai chegar até a 100%. Depois ela vai fazer toda uma preparação do sistema. Em seguida, ela vai fazer a instalação do novo sistema operacional. Como escolhemos a opção de remover tudo, vai remover todos os programas, aplicativo, acesso de internet, tudo que você fez no seu computador, esqueça. Que ele vai voltar zerado as suas configurações de fábrica. Restaurando o PC na porcentagem de 24%. Até o momento, duração de 22 minutos, o tempo muito bom. Vamos aguardar, então, completar em 100% para a gente prosseguir com a instalação. Aí, avançou para 34%. Tá vendo como é que eu passei para vocês? Como é que ela, às vezes, ela dá um salto grande. Ela não fica travada numa porcentagem por muito, muito tempo. Então, paciência nessa hora que você vai conseguir fazer a restauração do seu sistema. Vamos aguardar, então, completar em 100% para a gente poder prosseguir com a instalação. O sistema copiou os arquivos 100%. A máquina foi reiniciada, já instalou o novo sistema operacional. E agora, vamos fazer as últimas configurações para a gente abrir a nossa área de trabalho. Vamos começar com a região, deixar Brasil selecionado. Vamos clicar em Sim. A restauração, até o momento, está dando tudo certo. Nessa próxima janela, este é o layout de teclado correto. Vamos selecionar Português Brasil ABNT2. Vamos clicar em Sim. Quer adicionar o segundo layout de teclado? Clique em Pular. Vamos conectar você com a rede. Eu não tenho internet aqui desse lado esquerdo. Nessa outra tela, clicar aqui ao lado esquerdo novamente. Continuar com a configuração limitada. Rede novamente. Contrato de licença do Windows 10. Se vocês quiserem ler, só nessa barrinha lateral aqui. Vamos clicar em Aceitar. Quem usará esse computador? Vamos dar o nome a esse computador. Clicar em Avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Digitamos a senha. Clicar em Avançar. Em seguida, confirmar novamente a senha. Clicar em Avançar. Diz aqui, criar perguntas de segurança para essa conta. Vamos selecionar aqui três perguntas. E vamos dar resposta à pergunta. Mais uma pergunta. Qualquer uma, você pode escolher e responder. Em seguida, vocês clicam em Avançar. Permitir que a Microsoft e os AVP usam sua localização? Clica em Não. Aceitar. Localizar meu dispositivo? Não. E aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Seleciona essa última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação? Clica em Não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico? Clica em Não. Aceitar. Permitir que os AVPs usam a ID de anúncio? Clica em Não. Aceitar. Agora alcançamos a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Clica em Agora Não. Vamos agora aguardar alguns minutos, que a nossa área de trabalho vai ser aberta. Então terminamos de fazer mais um computador, finalizado com sucesso. Agora é só você fazer a preparação aí da sua área de trabalho, fazer a instalação dos programas e aplicativos, aquilo que você usa. O nosso canal vai ficar por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas. Dúvidas, perguntas e sugestões na parte do comentário. Um forte abraço a todos e até amanhã. Fui, tchau pessoal. Tchau.